Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu trouxe um vídeo mega legal, tá? Eu fiz uma aquisição aqui para a loja, uma nova maquineta como vocês viram aí pela capa e pelo título que eu fiquei mega feliz, gente. Vou contar tudo para vocês nesse vídeo, mas antes disso, deixa o teu like para estar ajudando o canal e que mais pessoas, pequenos empreendedores como eu, possam conseguir ver esse vídeo e aproveitar as vantagens que são muito boas. Por isso que eu trouxe para vocês. Claro, se fosse algo ruim, eu não iria trazer aqui para o canal. Vamos lá para o vídeo? Bom, gente, a maquininha que eu comprei foi da Tom, que é essa verdinha aqui. Antes de comprar, pesquisei bastante para comparar a taxa da que eu já tinha aqui, né? Como eu já tinha uma, eu não queria fazer uma compra de outra maquineta que não fosse melhor que essa, né? Então, eu fui comparando, fiz alguns cálculos para ver a diferença das taxas e, nossa, é muita diferença, tá? Essa aqui que eu usava é a do Mercado Pago, é a mais simples que tem, que é essa Ponte Mini. Olha só, a mais simplesinha que tem, que ela precisava, precisa do Bluetooth do meu celular e também da internet. Então, eu tinha que entrar no aplicativo do Mercado Pago pelo meu celular, ligar o Bluetooth, estar com a internet, conectar ela, fazer lá, digitar no meu celular para aqui pedir para inserir o cartão. Então, era toda essa coisa bem dificultosa na hora do pagamento que o cliente chegar, eu ter que abrir o celular, abrir tudo, ligar o Bluetooth. Era um processo chato e que eu dizia, meu Deus do céu, eu queria uma maquineta que fosse mais simples, colocasse o valor, o cartão e pronto, que não precisasse do meu celular, da internet e do Bluetooth também. E antes de eu ter a loja física, eu fazia as entregas, então eu tinha cliente que queria que eu levasse e era para passar cartão e eu não tinha internet no meu celular. Então, eu tinha que estar pegando Wi-Fi de alguém da rua ou da própria cliente, então era muito chato. Então, agora isso acabou. Então, gente, essa aqui era a que eu usava, agora eu vou mostrar para vocês a que eu comprei. Eu comprei, gente, pelo site da Tom mesmo e acabei pagando muito caro. Sim. Assim, eu comprei pelo site da Tom, mas foi por uma indicação de um vídeo aqui no YouTube que me direcionou para lá. E quando eu cheguei lá, gente, sabe qual que foi o valor? R$181. Bom, hoje eu posso dizer para vocês que foi caro. Por que eu posso dizer isso para vocês? Porque, gente, o link que eu vou deixar para vocês aqui, nesse vídeo, na descrição, está por R$82,80. Gente, eu anotei aqui para vocês. Como assim, gente? Eu comprei pouco tempo, gente. Não faz nem um mês. Por R$181. R$181. Sério, real. Eu acho que eu guardei a nota. Deixa eu ver se eu consigo a nota. Fui procurar, gente, lá na loja. Estava lá na paixinha. E vim provar para vocês, tá? Para não achar que é propaganda enganosa, tá bom? Olha só aqui. Foi na casa lotérica que eu paguei. Deixa eu ver se foca, né? Ô, celular. Me ajuda, gente. Eu gravo com o celular, tá? R$181,26. Deixa eu ver se tem esse número. Aqui também tem esse número. Olha só. Eles mandaram o comprovante. E eu imprimi na gráfica, tá? E paguei na lotérica. R$181,26, gente. E R$0,26. Eu queria que focasse, mas pronto. Deu para ver, pronto. Eu paguei esse valor. E eu fiquei, meu Deus do céu, quase R$200 na maquineta. Mas é um investimento para a loja. Isso vai me encal... Me dá muitos benefícios, né? Que a taxa vai ser menor. Para mim e para o cliente, pode dividir em 12 vezes. E mesmo assim, a taxa ainda é boa. Vou falar para vocês sobre a taxa que eu anotei aqui, olha. Para explicar para vocês bem direitinho. Mas já quero dizer para vocês que se você quer comprar essa maquininha maravilhosa, Vou estar deixando o meu link aqui na descrição desse vídeo para vocês. E vocês ainda vão ganhar 5% de desconto. E olha só, vocês vão comprar pela metade do preço que eu comprei. Porque eu paguei R$181,00. Porque cair no vídeo aí de uma pessoa, né? Que disse que dava desconto, mas na verdade foi cara. Mas para vocês, vocês vão ter esse benefício aqui, tá bom? Deixa eu abrir logo e mostrar ela para vocês. Ó, a caixinha. Bonitinha. Eu já usei, tá? Coloquei aqui para mostrar no vídeo para vocês. Vem explicando passo a passo quando ela chegar para você ligar e fazer o que está falando aqui. Bem facilzinho. Olha só como ela é bonitinha. É diferente dessa aqui. Essa aqui é menor. O visor bem menor também. Então aqui vem esse visor maior. Bem direitinho. O cartão é colocado por aqui. E olha só, eu vou ligar ela para vocês. Aqui do lado, aperte segura. Vou esperar ela ligar para mostrar para vocês. Na caixinha, ó, como se fosse um celular. Vem o cabo para o carregador, que eu já carreguei. Só você conectar no cabo do seu, no conector do seu carregador e colocar para carregá-la. Vem o chip da Vivo, mas ele já vem inserido, tá? Vem o manualzinho também aqui, olha. Dois manualzinhos. Mas, gente, é muito simples de mexer. Você baixa o aplicativo da Atom no seu celular e você consegue fazer tudo. Bom, o plano que eu peguei para a taxa ser menor é o... Essa maquininha tem um chip giga. E foi o Gigaton, o meu plano. Que é o quê, gente? É receber por um dia útil. Essa outra aqui, o que eu vendia caía na hora, mas a taxa era muito alta. E eu não vi nenhum problema, né? Você que empreende, que vende, você passar o cartão hoje e amanhã cair na sua conta. Para mim, não teve problema, né? Porque é até dificultoso a gente ir todo dia sacar, todo dia que vender. Então, super de boa, porque a vantagem é maravilhosa. Ó, ela ligou. Olha só, tem aqui o nome. Lojinha das Blogueiras, o horário. Muito legal, gente. Aqui você pode colocar, olha, já diretamente o valor da compra. Ó, R$15,00, R$12,00. Aperta no verde e já está pedindo o quê? Débito ou crédito. Ó, você vai botar aqui um débito. Aí aqui já está pedindo o quê? Aproxime ou insira o cartão, né? Vou cancelar porque não tem nenhuma venda aqui. Muito fácil de mexer, gente. E vamos lá para as vantagens dela, tá? Não precisa do celular. Comprovante pelo app ou por SMS para o seu cliente, você enviar. Conexão, Wi-Fi e chip. Sim, já vem com chip, com a internet maravilhosa. Porém, tem a opção sim, tanto que o meu já está logado com Wi-Fi daqui de casa. Tranquilamente. Tem essas duas opções. Pagamento por aproximação, gente. Coisa que a outra não tinha, né? Tem cliente que é muito rápido, muito prático. É só aproximar e o pagamento está feito. Então, muito boa, gente. Por um custo muito maravilhoso essa maquineta. E bora lá para as taxas. Muito pequena. Débito, 1,45%. E vou dar o exemplo junto com vocês aqui na minha calculadora, tá? Você vai vender para a sua cliente um valor de R$30,00. Estou falando aqui de maquiagem, né? R$30,00. Aí vamos supor que é no débito. Mais 1,45%. É igual... Gente, eu errei. Calma. R$30,00. Mais 1,45%. R$30,00 e R$43,00. Se a venda é de R$30,00, olha só o acréscimo. R$43,00, gente. Então, muito barato. Você necessariamente não precisa cobrar isso do seu cliente, né? Você já fala, gente, olha, na maquineta, no débito, não tem acréscimo. E isso aí, essa taxa de R$40,00 e pouco, você vai inserir já no produto. Por isso que, para a gente saber precificar o produto... Ah, me confundi. Para a gente colocar o preço, gente, no produto que a gente vende, a gente já tem que inserir essas taxas entre se você paga aluguel, entre outras coisas, que se vocês quiserem, eu faço um vídeo para vocês de como que eu precifico o meu produto aqui, tá bom? Mas vamos lá falar da maquineta. No crédito, à vista, é 12,90%, tá? Então, vamos lá. R$30,00 mais 2,90%. R$30,87, gente. Então, olha só. Vai passar no crédito, à vista, é apenas R$0,87 de juros. E crédito parcelado em 12 vezes é de 10,99. Então, vamos supor que você fez uma venda de R$200,00. Você vai colocar mais 10,99%, que fica R$221,98. Então, o acréscimo de R$22,00, gente, em 12 vezes. Olha só que maravilhoso que é essa maquineta. Gente, vale super a pena. As taxas, se você for comparar por outras maquinetas, é muito pequena. Eu estou apaixonada. Está dando tudo certo aqui para mim, gente, com essa maquineta. As taxas são muito pequenas, que eu fico passada. E tem como você simular pelo seu celular, tá bom? Corre e pegue o link para você ganhar desconto. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo.